Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo para vocês mais um vídeo, mais um pouco de notícias e hoje vamos falar mais um pouco sobre o Project Scorpion, galera. Project Scorpion todo mundo sabe que já não é mais rumor, já não é mais novidade, já é uma coisa real, é uma coisa que vai acontecer no finalzinho de 2017, galera. E a E3 está para chegar, né? Estamos a menos de dois meses, eu acho, da E3. Dia 11 de junho é a data confirmada para a Microsoft estar apresentando o monstro, galera. Apelidado como monstro está vindo, monstro está a caminho, a Microsoft está trazendo muitas coisas boas sobre o console, galera. Lembrando que apelidado aí de Project Scorpion, ele ainda não tem jogos confirmados para estar sendo anunciado junto, mas sim, galera, conseguimos uma lista aí privilegiada que é o seguinte. Microsoft vai anunciar um novo Forza, sim, um novo Forza, um Forza Motorsport 7 que rodará a 4K, galera. 4K, nítido, fluente, vai ser o talo do console. Diz a Microsoft que vai mostrar o poderio total do console neste jogo, vai mostrar beleza, gráfico, renderização de longitude e tudo. Caramba, vai ser muito foda mesmo. Então, a Microsoft já anunciou que Forza Motorsport 7 faz parte deste pacote, faz parte dessa lista, entre outros jogos que eu vou ler com vocês, galera. A lista inclui alguns jogos bastante óbvios, como Call of Duty, o novo Call of Duty, PS4, FIFA e Madeline, mas também Battlefront 2 e Red Dead Redemption 2, galera. Parece que cada um desses jogos aparecerá no Project Scorpion com uma resolução verdadeiramente em 4K, pô! 4K! Mano, Red Dead Redemption 2 em 4K, imagine, velho! O jogo já tem um gráfico bonito, o jogo já é bem trabalhado, imagina em 4K, cara! Então, a Microsoft apostou tudo o que eles tinham neste console. Então, mano, o apelido não é à toa. O monstro está vindo! Galera, é o seguinte, lembrando que, na minha opinião, o que vale é a jogabilidade, mas um gráfico bonito também impressiona demais. Então, estamos ansiosos para ver o que a Microsoft vai apresentar na E3. Lembrando que esta é a lista oficial, tá? Essa é a lista oficial. O site que liberou foi o Windows Central, que é o site oficial que mostra as notícias principais da Microsoft, tá? Então, se você quiser saber, é só colocar lá o Windows Central e tal no Google, que você vai achar uma enxurrada de notícias sobre o novo console. Vale lembrar, galera, que o novo console não está para brincadeira, ele está para mostrar o poderio gráfico dos consoles. Lembrando que há um rumor, há um rumor, galera, não me critiquem nos comentários, é rumor, nada confirmado, que vai ter edição Premium, né, do console, que é um valor mais elevado, e o valor, e o sistema, o pacote normal, bundle normal que fala, né, que é um console mais simples. Agora, eu não sei se vai mudar na resolução, tipo assim, por exemplo, o Premium é 4K e o outro é uma resolução 1080 full nítido, não sei como é que vai funcionar isso. Também a HD, não sei como é que vai ser, não tem nenhuma especificação, mas isso foi um rumor que foi soltado, possa ser que seja notícia falsa, mas deixem nos comentários aí e falem pra mim, metralha, essa notícia não é verdadeira, metralha, essa notícia é falsa. Então, a gente vai debater depois nos vídeos. Então, galera, já sabe, né, like, ajuda a gente na série, tamo junto, é nóis, valeu, e mais uma notícia bombástica, valeu, Microsoft, tudo tá de bom, hein, tudo de bom, hein, aí é nóis, valeu.